A Cunha menino, rapaz, sabe onde é que eu tô? Tô num hotel, recém-inaugurado em Vitória, e com um conceito muito novo, é, um andar só pra mulheres. Eu tô aqui com o Henrique, que é o gerente comercial aqui do hotel, né, o gerente de vendas, é isso? Vendas. E o hotel tem uma gerente mulher, além de tudo isso, a gerente geral aqui é mulher, Daniela, tudo bem, Daniela? Tudo bem, tudo jóia. Então esse conceito é novo no estado, o primeiro hotel com esse conceito de andar feminino, e tem vários itens nos apartamentos que depois a gente vai mostrar pra todo mundo conhecer. A gente vai conhecer e vamos lá, Ulisses, vamos lá, Daniela? Não, não, vocês não podem, vocês são homens, não vão poder entrar. Poxa, e agora, produtora, se eu vim aqui, Ulisses também, e aí eu vou perder meu dia aqui de trabalho, como é que eu vou fazer? A gente vai ter que arrumar um jeito, né? Ah, é? É. É por isso que eu sou homem, Ulisses é homem, que nós não vamos nesse andar, nós vamos. Esse cara é baiola, sim, esse cara é baiola. Eu vi o pastor da igreja dele ver um negócio desse. Ah, que medo. Vai ser excluído da irmandade. Podemos ir, né? Vamos embora, mano. Vamos, né? Pega a câmera, vamos trabalhar. Eu acho que eu tô parecido com uma colega minha lá da produção, a Thalita. Bota o retrato da Thalita de lado aqui, vê se parece com ela, essa peruca aí. Thalita, tô mais bonita do que tu. Eu sou o Thalita dos Coros. Então, Dani, a gente já pode ir e subir, o Henrique vai com a gente também. E o Henrique tá sem peruca, não vai poder subir, né? Não tem peruca pra mim e não posso subir. Ah, rapaz, se eu soubesse eu tinha trazido três, só trouxe duas perucas. Caralho, é só. Tá bom, Murilo. Tá bom, Henrique. Obrigado, prazer, viu? Obrigado. Bom, gente, então nós chegamos aqui no décimo segundo andar, né, Dani? Que é o andar feminino. Ele já tem uma cor diferenciada, um lilás, que as mulheres gostam bastante. E dentro dos apartamentos tem alguns itens que a gente vai mostrar pra vocês. Eu já estou me sentindo mulher. Muito bom, Elay. O que é que o cara não faz pra ganhar a vida? Ainda bem que mamãe mora lá na Paraíba e não vê esse negócio, né? Então vamos com ele, bora. Olha só a caminha. Uns travesseirozinhos diferentes. Aqui você vê que tem uma caixinha, coisa que mulher tem que ter, né? Uma caixinha, essa caixinha. Olha só, rapaz! A caixinha tem uns negócios, aquelas coisas que as mulheres precisam, né? Aqueles negocinhos pra mulher quando tá naqueles dias, né? Usar. Uma meia calça, cara. Tô aqui no banheiro. O banheiro de hotel, a gente que viaja muito sabe que tem secador, né? Porque o cara vai com a mulher, com a esposa, né? Isso, mas esse secador é um secador mais potente. Tem uma coisa que eu nunca vi em hotel, que é só em hotel com um lado feminino mesmo, que é a chapinha, né? A chapinha. Inclusive, já que eu tô com o cabelo de mulher aqui, já vou usar a chapinha no cabelo aqui pra ver como é que é, né? Então, meu filho, você que precisa entrar de chapinha, pode vir aqui no hotel que você consegue. Sair com o seu cabelo estirado. Agora, se chover, tu tá lascado. Aí, mulher. Aqui também tem a tábua de passar, o ferro de passar. Esse apartamento, ele é da categoria luxo, o andar feminino, os apartamentos femininos estão dentro dessa categoria luxo. Ele tem a tábua e o ferro de passar, também tem chá e café cortesia. Quanto é que custa, vamos dizer assim, um apartamento luxo desse aqui pra uma executiva, pra uma mulher? Em torno de 280 reais a diária. A diária desse apartamento aqui. Dessa categoria luxo. Olha que legal. Então, você mulher. Agora, uma pergunta. Antes de eu encerrar aqui, uma pergunta. Quando a mulher vir acompanhada do marido dela, pode ficar nesse apartamento? Na verdade, a gente vai direcionar pra categoria luxo num outro andar, porque a gente sempre, nesse andar, é só pra ficar mulher hospedada. Ah, quer dizer que ela não pode vir aqui fazer um negocinho com o marido, não. Nesse andar, não. Ela quiser fazer um negocinho com o marido, é em outro andar. Em outro andar. Aqui não pode. Não. Mulher tem que ser sorteira aqui. Sozinha. Olha. Olha só, meu irmão. As mulheres tão dominando mesmo. É diferente, viu? Então, se você, mulher, quer se hospedar aqui, sozinha, ou com uma amiga, né? Você pode vir. Com o seu marido, não. Tem que ser em outro andar do hotel, tá certo? Muito obrigado a você, Dani. E olha, não gostei desse negócio, não, viu? Eu quero que a produtora arrume outras matérias, porque esse negócio é sem futuro. Se bem que eu fiquei até bonitinho, parecido com a Thalita. E aí? Então, se você, mulher queira, quer se, mulher queira, para maquinar. Então, se você, mulher queira, quer se, mulher queira, quer se, mulher queira, quer se? Obrigado.